A questão número 36 A questão número 37 é uma questão para você interpretar aqui um gráfico. O que é esse gráfico? Pico de consumo em megawatts. Isso aqui são anos. E aqui tem um texto, vamos ver aqui. Demanda crescente. O consumo de energia elétrica no Brasil nunca foi tão alto. Na quinta-feira passada atingiu seu recorde histórico. O valor é muito superior ao registrado em anos anteriores. Ainda bem que vai aumentando. O gráfico abaixo indica o pico de consumo de energia em megawatts na primeira quinta-feira de fevereiro de anos entre 2002 e 2010. Primeira quinta-feira de fevereiro. O que quer dizer isso? Eles escolheram um determinado dia do ano fixo, né? Primeira quinta-feira de fevereiro. E aí eles mediram o consumo total de energia no Brasil apenas naquele dia. Claro que isso vai dar um indicativo do consumo do ano inteiro, né? Quer dizer, se no ano dobra o consumo para um dia, a tendência é que dobre para o ano inteiro também, né? E ele faz umas perguntas a respeito desses três últimos pontos do gráfico aqui, que são os consumos nos anos de 2009, 2010 e 2011. E aqui tem esses dois valores e tem esse valor aqui que ele quer que você descubra. Tá? Eu vou já já copiar esses três pontos do gráfico aqui. Então ele fala o seguinte, analisando-se o gráfico acima e supondo-se que em 2011, na primeira quinta-feira do mês de fevereiro, haverá um crescimento de pico de consumo de energia proporcional, proporcional? É, proporcional ao crescimento ocorrido no mesmo dia do ano entre 2009 e 2010. Quer dizer, você teve um determinado crescimento aqui entre 2009 e 2010? Ele quer que esse crescimento aqui de 2010 para 2011 seja, digamos, um crescimento similar, semelhante, proporcional? Olha, vocês sabem aqui que eu gosto de fazer sempre as provas completas, né? Mas essa questão aqui, infelizmente, eu não tenho nada de bom para ensinar para vocês. Porque é uma questão, digamos assim, na minha opinião, é uma questão de enunciado nebuloso. Ele quer que esse aumento no crescimento do consumo nesse dia, de 2010 para 2011, quer dizer, esse aumento aqui seja proporcional ao crescimento que teve no ano anterior. Ou seja, você vai resolver esse problema quando você obriga esse aumento daqui para cá a ser igual a esse aumento daqui para cá, porque são anos consecutivos. Isso aqui é de um em um ano. Então, se em um ano aumentou isso aqui, nesse outro período de um ano vai ter que aumentar a mesma coisa. É, mas isso aqui está impreciso. Ele poderia dizer aqui que esses aumentos ele quer que sejam iguais. Eu quero que esse aumento seja igual a esse aumento, hein? Então, ele usaria igual ao invés de proporcional. Quer ver um exemplo? Se alguém fala assim, olha, num ano para o outro, você, digamos, num determinado ano você tinha um consumo de 100. No segundo ano, esse consumo aumentou para 200. No ano seguinte, esse consumo aumentou para 300. Aí você vai olhar assim, poxa, esse aumento foi igual a esse. Realmente, aqui aumentou 100 unidades e aqui aumentou 100 unidades, digamos assim, em termos absolutos. O que é absoluto? Você considera apenas a diferença de um para o outro. Agora, se você considerar, digamos, chamados em termos relativos, Esses aumentos foram diferentes, porque daqui para cá aumentou 100%. Porém, daqui para cá não aumentou 100%, daqui para cá aumentou 50%. Então, você poderia dizer assim, proporcionalmente, esse aumento foi maior do que esse, foi o dobro desse. Esse aumento daqui para cá foi só a metade, proporcionalmente. Quer ver uma outra maneira, um outro exemplo com isso aí? Digamos que o sujeito ganha mil reais e ele gasta 100 reais com, digamos assim, com lanches, certo? Ele gasta com lanches 100 reais. Agora, um outro sujeito, digamos que ele ganha 10 mil reais e ele gasta com lanches mil. No caso, ele vai gastar com almoço, né? Poxa, mil dá para comer a beça. Então, é claro que esse segundo camarada aqui, ele gasta muito mais do que esse aqui com alimentação. Esse aqui gasta só 100 e esse aqui gasta mil. Porém, digamos assim, proporcionalmente falando, eles gastam a mesma coisa. Esse aqui, ele gasta um décimo do salário dele com alimentação. E esse outro aqui também gasta um décimo do salário dele. Então, digamos, proporcionalmente, eles gastam a mesma coisa. Pois é, então, o uso dessa palavra proporcional aí, ele tem que ser mais explicado, tá? O que o problema queria, na verdade, é que você tivesse aumentos não proporcionais. Aumentos iguais, aumentos nominais. Esse aumento igual a esse. É como se fosse um aumento como esse aqui. Aqui aumentou 100 e aqui aumentou 100 também. Isso que ele queria. E nessa época aqui, a EPICAR publicava um gabarito, não eram só as letrinhas ABCD. Era a resolução, tá? E a resolução que eles fizeram lá, leva em conta que eles querem que essas diferenças sejam iguais. Eu pensei em uma outra forma de resolver esse problema, só que ela não dá certo. Quer dizer, não casa com as respostas. Seria raciocinar com proporção em relação ao mês anterior. Por exemplo, aqui aumentou 100% e aqui aumentou 50%. Eu faria o seguinte, seria a primeira solução, a primeira maneira de você interpretar esse proporcional, esse consumo nessas datas de anos consecutivos seriam proporcionais. Você faria que esse valor em comparação com esse, 70.754, em comparação com esse, 61.715. E sobre isso, seria a mesma coisa que a relação entre esse e esse. Quer dizer, X sobre 70.754. Porque quando você divide, você não precisa necessariamente fazer uma diferença. Quando você faz a divisão, você está calculando isso aqui, o crescimento percentual. Então, a proporção entre consumo aqui e consumo aqui vai te dar o crescimento percentual. Vai ser 1 mais a porcentagem. Se você quer que sejam crescimentos percentuais iguais, você vai fazer essa relação daqui pra cá é igual a essa relação daqui pra cá. Só que se você fizer assim, a resposta que você vai encontrar aqui pro X não casa com nenhuma das respostas do problema. Então, realmente não dá certo se você pensar em proporcionais desse jeito aqui, tá? A segunda solução seria você pensar que o que ele quer dizer com proporcionais é que essa diferença é igual a essa. Poxa vida! Você estaria dizendo, então, que isso menos isso é igual a isso menos isso. ou seja, é 7.070.654 menos 61.715. Esse é o aumento daqui pra cá. Esse delta aqui seria igual a esse delta aqui, que seria X menos isso aqui, que seria 70.654. Então, se você fizer desse jeito aqui, você vai encontrar o X como sendo vai ficar duas vezes 70.654 menos 61.715. Passa isso pro outro membro, né? Vai ficar isso aqui. Quanto é que vai dar essa conta? Então, o X vai ficar aqui 79.593. 79.593. Vamos botar isso aqui? 79.593. Tá certo isso? Essa diferença daqui pra cá foi mais ou menos 9.000? É, e aqui também deu mais ou menos 9.000, né? Tá certo. Então, o X seria 79.593, que é um valor compreendido entre... Ó, a única resposta que casa é essa aqui. Entre 79.000 e 80.000. Então, tá aqui, ó. A resposta correta é a letra D de delta. Tá. A resposta correta é a letra D de delta. A resposta correta é a letra D de delta. A resposta correta é a letra D de delta. A resposta correta é a letra D de delta. A resposta correta é a letra D de delta. A resposta correta é a letra D de delta. A resposta correta é a letra D de delta. A resposta correta é a letra D de delta. A resposta correta é a letra D 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 delta. Obrigado.